Ciume que punha a lata, ser sempre a mulher amada, na alegria de outro amor. A sorrir da minha mágoa, nos meus olhos rasos d'água, espelhos da minha dor, quis calar esta ansia louca, mas saltou da minha boca, esta triste confissão. Tudo a vida em dor converte, e ela agora se diverte, a rir do meu coração. Hoje chora o seu domínio, desce o luar de alumínio, se escravo quiser a ser. Como fui antigamente, do amor que fazia a gente, brigar, beijar, esquecer. Quero a esmola do desejo, dá muitos, mas guarda um beijo, guarda um beijo e deixa então. E ao morrer de nostalgia, eu leve na boca fria, o beijo do teu perdão.